Valter, cadê o trânsito? A imagens ao vivo agora, quase 11h50 da manhã, terça-feira, terça-feira de manhã, chuvosa em Salvador. Valter, aí é a Avenida Paralela, não é isso, Valter? Exatamente, Marcos. Aí é a chegada da Avenida Paralela. Já estamos nas imediações da rodoviária de Salvador pra mostrar, olha, como tá complicada a situação. Vários ônibus tentando entrar aqui no terminal da rodoviária, o terminal urbano da rodoviária, pra conseguir desembarcar os passageiros, mas tá super complicado nesse momento. A Avenida Paralela tá com o trânsito lento, devido ao fato das duas vias estarem com as pistas molhadas, os motoristas estarem cautelosos, e a gente vai mostrar agora nesse sobrevoo do helicóptero Águia Dourada, como tá a situação aqui no finalzinho da Avenida Antônio Carlos Magalhães. Olha só como tá a situação, não tá nem um pouco diferente do que mostramos logo de manhã cedo no Balanço Geral com Raimundo Varela. Trânsito lento aqui no final da Antônio Carlos Magalhães, devido a alguns pontos de alagamento que estão mais adiante no complexo viário da Rota do Abacaxi. Apesar dessa lentidão aqui, a gente percebe nessa imagem aproximada ali do helicóptero Águia Dourada que a situação pra quem tá vindo do acesso norte, pela BR-324, ou do complexo viário, ou do Bonocô, não encontra lentidão. Já o motorista que vai pegar a Avenida Antônio Carlos Magalhães pra fazer o retorno e seguir pra Avenida Bonocô, deve ficar com a tensão redobrada devido ao risco de derrapagens provocado pela pista molhada nesse trecho aqui da capital baiana. Marcos. Valeu, Walter, ao vivo, 11h50. O Walter, direto do helicóptero Águia Dourada da Record, acompanhando as informações ao vivo do trânsito pra gente. Vamos saber como é que vai ficar a previsão do tempo, né, isso, Ana Paula, a partir de agora. Isso, vamos conversar com o Cláudio agora, parece que ela está nos ouvindo agora. Cláudio, bom dia, da Meteorologia, pra trazer informações sobre o tempo. Continua essa chuva na cidade, Cláudio? Bom dia. Bom dia, continua. A chuva vai continuar, principalmente hoje e amanhã, com maior intensidade, mas no decorrer dessa semana vai ter continuidade um tempo mais chuvoso, nublado. Claro que não na mesma intensidade que a gente tem verificado nas últimas 24 horas e ainda nas próximas 24, 48 horas. Vai ter uma redução gradativa das chuvas, mas ainda um tempo chuvoso aí no decorrer dessa semana. Já era prevista essa chuva desta madrugada, Cláudia? Estava prevista, sim. Inclusive, ontem a gente já anunciava que nesses próximos dias, principalmente entre terça e quinta-feira, teríamos chuvas mais frequentes aqui na capital, em grande parte do estado, mas principalmente capital e região metropolitana. Então, até as próximas 48 horas, a cidade continua ainda com essa intensidade de chuvas, é isso, Cláudia? Continua. Vai ter uma redução nessas chuvas, o que não reduz muito os riscos, já que a gente teve um índice bastante elevado e com a continuidade tende a piorar, principalmente, as horas de risco. Tá bom, então, Cláudia Valéria, por telefone aí do Serviço de Meteorologia. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Então, informando aí a todos vocês que estão acompanhando aí a nossa programação, acompanhando o programa, continua a chuva na cidade, estão muita cautela. Cláudia, muito obrigada. Bom dia. E por falar nessa questão de chuva, a gente está aqui mostrando a nossa preocupação, porque somente hoje, segundo dados da Codesal, gente, já foram 11 deslizamentos de terra.